Vamos ver se conseguimos multiplicar 9 vezes 0,6. 9 vezes 0,6. Outra forma de escrever isto, queremos calcular 9 vezes 0,6. Vou escrever assim, 0,6. Queremos calcular quanto é que isto dá. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Dou-vos uma pista. 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 6 a dividir por 10. Sabemos que, se começarmos por 6, que podemos representar como 6,0, e quisermos dividir por 10, dividir por 10 é o equivalente a deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Portanto, 6 a dividir por 10 é o mesmo que 0,6. Deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Muito bem, podem tentar. Vou assumir que já tentaram resolver. O que vou fazer agora é isto, que já sabemos. Para reescrever aquilo que queremos multiplicar. 9 vezes 0,6 é o mesmo que 9 vezes... 0,6 é 6 a dividir por 10. Quando temos uma expressão assim, podemos começar por dividir 6 por 10, que daria 0,6. E ficaríamos precisamente com esta expressão. Ou também podemos começar por calcular 9 vezes 6. Começamos por 9 vezes 6, que sabemos calcular, e depois dividimos isso por 10, que também sabemos fazer. É tudo uma questão de deslocar a vírgula. Podemos, então, escrever 9 vezes 6. 9 vezes 6, como já sabemos, é 54. Vou escrever isto a cor de laranja. É 54. Isto aqui é igual a 54. Agora, para obtermos esta expressão, temos de dividir por 10. Temos de dividir por 10. O que acontece quando dividimos um número por 10? Já vimos em vídeos anteriores porquê que isto acontece. É isso que significa a notação decimal. Cada casa decimal representa 10 vezes o valor da casa à sua direita. Ou cada casa decimal representa uma décima do valor da casa à sua esquerda. Então, 54 a dividir por 10 é igual a... Começamos com 54. 54. Vou pôr um zero aqui. A seguir à vírgula. Ao dividirmos por 10, estaremos a deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Isto é igual a 5,4. Espero que isto vos faça sentido. 5 vezes 10 é 50. 0,4 vezes 10 é 4. Então, faz sentido que 54 a dividir por 10... 54 a dividir por 10... Não devia ter posto aqui o sinal de igual. Mas sim, 54 a dividir por 10 é igual a 5,4. Isto é igual a 5,4. É o resultado disto. Isto é igual a 5,4. Reparem, 9 vezes 6 é 54. 9 vezes 0,6 é 5,4. Talvez tenham notado um certo padrão. Entre estes dois números, temos precisamente um número à direita da vírgula. Se calcularmos o produto... Imaginemos que ignorávamos a vírgula e calculávamos simplesmente 9 vezes 6. Isto daria 54. Mas depois, teríamos de dividir por 10, de modo a ter em conta a casa decimal. De modo a ter em conta que isto não é 6, mas sim 6 décimas. Por isso, ficamos com o número à direita da vírgula. Pensem um pouco. Será que isto é um princípio geral? Será que podemos contar os algarismos que temos à direita da vírgula e o produto terá o mesmo número de algarismos à direita da vírgula? Pensem nisso.